MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL O Brasil comete as coisas que deveriam ser feitas E aí eu não sei, porque também não cabe a mim Cobrar a meia culpa de ninguém Até por isso eu já disse antes Se é pra fazer a história, segundo tudo Tem que escolher um dos dois Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa Não tenho zero problema de votar no Haddad O Haddad é uma boa pessoa Mas aí fica pra algum companheiro do PT Que me suceda aqui na fala Se quiser dar um exemplo pro país Tem que fazer um meia culpa Tem que pedir desculpas Tem que ter humildade Tem que ter humildade e reconhecer Que fizeram muita besteira É assim, é, pois tu vai perder a eleição Não admitiu meia culpa Não admitiu os erros que cometeram Isso é pra perder a eleição E é bem feito É bem feito perder a eleição Vocês diziam o teu tipo O teu tipo assim Que acha que fez tudo certo Quem junto com ele acha que fez tudo certo Vão Muito bem, muito bem Pois vão, 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 vão E vão perder feio Vão perder feio Porque fizeram muita besteira Porque aparelharam as reparações públicas Porque acharam que era dono de um país E o Brasil não aceita ter dono O Brasil é um país democrático Quem criou o Bolsonaro Foram essas seguras Quem criou o Bolsonaro Foram essas seguras Que acham que são donos da verdade Que acham que podem fazer tudo Que acham que o filho se fiquem bem Muito bem Eu me calo Eu me calo numa boa Eu me calo numa boa Eu me calo numa boa Não sei por que me pediram pra falar antes É pra fazer faz de conta Eu faço faz de conta Eu faço faz de conta Muito bem O Lula tá preso Babaca O Lula tá preso O Lula tá preso E vai fazer o que? Babaca Babaca Isso é Isso é O PT E o PT E o PT Desse jeito Merece perder Pra rimar Só pra rimar Se vocês tivessem Muito bem Muito bem Babaca Vai perder a eleição É isso aí É esse sentimento Que vai perder a eleição Eu Eu Aos meus amigos Aos meus amigos Os que me tem atenção Pensa de ser babaca Rapaz Tu já perdeu a eleição Rapaz Olha Olha Aos meus amigos Aos meus amigos Eu vou pedir o silêncio Dos babaca Do PT Vou pedir o silêncio E aí Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like Isso nos ajuda muito Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E pessoal Até a próxima